Daniel, capítulo 6, e o versículo de número 10, e depois, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 9. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos diz a palavra de Deus. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 9. Fiel é Deus, pelo que foste chamados a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Meus irmãos, o tema que nos foi passado pelo nosso pastor nesta noite é comprometidos com a comunhão. Será que nós poderíamos repetir nesta noite este tema para guardá-lo em nossos corações? Vamos todos nós comprometidos com a comunhão. Sem dúvida alguma, quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vamos observar que Daniel é um exemplo não apenas de comunhão, mas um exemplo de fidelidade, um exemplo de integridade. Um jovem que chega na Babilônia ainda adolescente e, em meio a muitas mudanças de fases etárias, ele chega adolescente e fica até velho na Babilônia, assume vários postos, mas ele consegue manter a sua comunhão com Deus. A vida de Daniel é uma inspiração para todos nós, porque nesta noite foi nos dado a falar justamente sobre este personagem. Daniel é um exemplo de comprometimento com a comunhão. Mas, queridos irmãos, queridos jovens, Igreja do Senhor, antes de estarmos falando sobre algumas características da vida de Daniel relacionadas à sua comunhão com Deus, eu acredito que seria necessário, já que estamos falando de comunhão, definirmos o que vem a ser comunhão. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer uma definição na língua portuguesa. Quando você abre os dicionários de língua portuguesa, você vai ver a maioria dos dicionaristas trazendo uma definição gramatical, trazendo uma definição jurídica e trazendo uma definição religiosa. E, na definição gramatical, os dicionaristas dizem que, pelo menos o dicionário que eu pesquisei, diz que comunhão é realização, de algo em comum, é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação de ideias. E, dentre muitas outras definições, é claro que os dicionaristas têm algumas particularidades, mas nós poderíamos dizer que comunhão é isso, é a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir, de identificar, de identificação. Porém, muito mais além da definição da língua portuguesa, quando nós vamos, especialmente no Novo Testamento, que abre espaço, que traz um ensino mais profundo com relação à comunhão, quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar, pelo menos, duas palavras na língua original do Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra homiléu, que significa comungar com, que pode também se extrair a ideia de andar juntos. Quando nós vamos ver essa palavra em ação, em Lucas capítulo 24, em versículo 14 e 15, que fala sobre a caminhada dos discípulos, a palavra de Deus nos diz que o seguinte, Lucas 24, 14 e 15, diz, e iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Então, veja que essa palavra é traduzida como alguém que caminha junto. É o momento em que os discípulos estavam no caminho de Emmaus e Jesus chega. E ele caminha com os discípulos. Ele foi junto. Mas há um outro termo também no Novo Testamento que também traduz comunhão, que é o mais conhecido, que é o termo coinonia, que significa ter uma relação íntima de comunhão com alguém. E essa palavra aparece pelo menos 18 vezes no Novo Testamento. Só para os irmãos terem ideia, a palavra coinonia é aquela palavra traduzida em Atos capítulo 2 e o versículo 42, quando a Bíblia diz e perseveravam nas doutrinas dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa mesma palavra também está no texto que nós lemos no começo desta reflexão em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 9, quando diz fiel é Deus pelo qual foste chamados a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então, queridos, a Bíblia nos fala muito de comunhão. Comunhão. Todos nós que estamos aqui estamos aqui porque um dia fomos chamados para termos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Quantos sentem esta comunhão aqui nesta noite e digam glória a Deus. Mas, meus irmãos, o nosso objetivo, segundo aquilo que foi nos passado pelo pastor da igreja, Deus também colocou no meu coração, é mostrar este exemplo na vida deste jovem e não apenas na fase de jovem, mas em todas as fases da vida de Daniel. Daniel como um exemplo de comunhão. E aqui, para que nós venhamos a aplicar os princípios da comunhão bíblica que nós observamos aqui alguns textos no Novo Testamento na vida de Daniel, nós vamos, em primeiro lugar, chamar a atenção dos irmãos para alguns desses princípios que eu gostaria de compartilhar e aplicá-los na vida deste nobre servo de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer que a Bíblia nos ensina como um princípio da comunhão é que a comunhão bíblica ela tem que ser completa. Diga comigo, completa. Quando nós vamos observar o Novo Testamento, a Bíblia fala da comunhão com o Pai. 1 João, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia fala da comunhão com o Filho. Nesse mesmo texto, João fala também da comunhão. Ele convida os irmãos para terem comunhão com ele. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão um com os outros. E a Bíblia também fala, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, da comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com os Santos, comunhão com o Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala da comunhão com a igreja. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e eu disse a você no começo desta reflexão, que quando a gente abre os dicionários, ele traz uma definição que ele chama de definição religiosa. E na definição religiosa, sabe o que eles dizem e traduzem a palavra comunhão como Santa Ceia? É claro que você não vai ver a expressão Santa Ceia. Ele vai usar a expressão utilizada pela igreja romana, a expressão Eucaristia, mas nós usamos a expressão bíblica. Mas lá está referência à Santa Ceia. E eu estava pensando, não somente os dicionários de língua portuguesa, mas também os comentaristas bíblicos, eles também apontam a comunhão como sendo também uma ligação direta com a Santa Ceia. E eu comecei a perguntar ao Senhor, por que Santa Ceia, comunhão Santa Ceia? e você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos chegar a algumas conclusões. Abra, por favor, a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 16. Nos diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. 10. Vamos ler em diante aqui, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, perdoe, melhor dizendo. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, meus irmãos, e o versículo, perdoe-me, 14 em diante. Capítulo 16 em diante. capítulo 10, versículo 16 em diante. Veja o que nos diz a palavra. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 em diante. Veja o que nos diz a palavra de Deus. porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está fazendo referência à Santa Ceia do Senhor. Ele está dizendo que a comunhão do sangue, a comunhão do pão, e é por isso que tantos estudiosos como os próprios dicionaristas apontam a comunhão como a Santa Ceia. Nós falamos nesta noite que a comunhão tem que ser completa. Comunhão com o pai, comunhão com o filho, comunhão com os santos, comunhão com o Espírito Santo e aqui a gente vê comunhão com a igreja. Por quê? Porque a Santa Ceia ela é feita na igreja e pela igreja. E todos aqueles que estão participando da ceia estão esboçando o que estão ali porque em primeiro lugar estão em comunhão com Deus, estão em comunhão com o Espírito Santo, estão em comunhão com o pai, estão em comunhão com a igreja. Diga comigo, a comunhão tem que ser completa. A comunhão tem que ser completa. Quantos podem glorificar a Jesus por isso nesta noite? E eu estava pensando irmãos, na definição jurídica de comunhão vocês que estão próximos a casar vão ver um termo muito comum que é o regime de comunhão parcial. E eu estava pensando o seguinte, para você casar aqui com a pessoa que Deus vai colocar na sua vida você pode até ir pela comunhão parcial. Mas só que para um dia participar daquele casamento da igreja com o Cordeiro tem que ser a comunhão total plena com Deus. Quantos querem a ajuda do Espírito Santo? Quantos querem a ajuda do Espírito Santo? O Senhor está dizendo tem que ser uma comunhão total. E quando a gente olha isso na vida de Daniel nós vamos observar que Daniel foi um exemplo de uma comunhão total. Daniel tinha comunhão com o seu Deus capítulo 6 ele estava lá orando mostrando a sua comunhão. Daniel tinha comunhão com os seus amigos capítulo 2 na hora da dificuldade ele mostrou que tinha comunhão com os seus amigos com os seus irmãos Daniel não perdeu a comunhão com a sua fé mesmo estando distante mas ele tinha comunhão com a sua fé com o seu Deus com os seus irmãos e Deus está falando conosco aqui nós precisamos ter a comunhão total se existe alguma área da sua vida que o inimigo está querendo trabalhar para ser habitante do céu e para ter uma vida de vitória não pode ter nada faltando tem que ser a comunhão perfeita e total mas Jesus está aqui para nos ajudar em primeiro lugar Daniel é um exemplo de comunhão plena nós devemos ter esta comunhão o segundo princípio da comunhão que nós vamos aprender nas páginas do novo testamento é que não existe comunhão em coisas antagônicas ou seja em dois caminhos a bíblia deixa muito clara ninguém pode servir a dois senhores não pode andar em caminhos contrários não há comunhão em uma coisa que se opõe a outra é impossível ter comunhão simultânea com o mundo e com Deus com o pecado e com o Espírito Santo e quando o apóstolo São Paulo escreve na sua segunda carta aos coríntios no capítulo 6 e o versículo de número 14 ele diz o seguinte não se ponham em julgo desiguals com os descrentes pois o que tem em comum a justiça com a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas que harmonia em Cristo e Belial o que há de comum entre o crente e o descrente que acorduar entre o templo de Deus e os ídolos pois somos santuários do Deus vivo como disse Deus habitarei com eles e entre eles andarei serei o seu Deus e eles serão o meu povo a Bíblia está dizendo que não pode haver comunhão em caminhos opostos Daniel sabia disso quando Daniel entra na Babilônia ele sabia que se quisesse manter a sua comunhão com o seu Deus ele teria que andar no caminho totalmente diferente dos caminhos que ele encontrou na Babilônia e quando ele chega lá ele se encontra com uma cidade suntuosa mas cheia de pecado tudo em Babilônia era diferente do que era em Judá o culto era diferente tanto é que eles eram politeístas e o povo de Judá adorava o único Deus verdadeiro na Babilônia a permissividade a imoralidade era algo natural mas Daniel disse assim olha eu posso perder muita coisa aqui eu só não vou perder a minha comunhão tanto é que quando chegaram para ele ele disse assim olha você vai ter o privilégio porque o diabo sempre começa assim quer mostrar que a gente está sendo privilegiado disse olha permita-me pensar era como se dissesse você já olhou o salmo 137 vai ver que todos os outros israelitas estavam trabalhando estavam sendo humilhados satirizados nas margens dos rios de Babilônia mas Daniel e seus amigos estavam dentro do palácio estavam teoricamente tendo o privilégio de se alimentar do que o rei comia mas Daniel sabia que era contaminado aos ídolos sabia que era pecado e ele disse eu prefiro me arriscar a sofrer consequências do que perder a minha comunhão com o meu Deus com o Deus que eu sirvo e com o Deus que eu adoro deixa eu dizer uma coisa pra você o diabo vai usar a estratégia de que você está sendo privilegiado ele vai dizer rapaz aqui é um privilégio pra você está comendo isso está participando disso mas analise se for pecado rejeite se for pra perder a comunhão com Deus não queira se for pra entristecer o Espírito Santo não aceite é possível mas sabe o que é que eu aprendo irmãos é possível entrar em Babilônia sem que Babilônia entre dentro de você Daniel entrou na Babilônia estudou na Babilônia teve posições na Babilônia mas a Babilônia não entrou dentro dele porque Deus está dizendo não perca a comunhão não perca a comunhão ele sabia ninguém ia recriminá-lo ali ninguém ia dizer assim olha a tua religião permite isso ele estava sendo apresentado a algo que humanamente era honroso mas ele disse assim eu prefiro legumes eu prefiro legumes aleluia Deus está dizendo a você a mim não se engane ninguém pode manter a comunhão com Deus andando em caminhos opostos ninguém pode manter a comunhão com Deus querendo servir a dois lados querendo agradar lá e querendo agradar a Deus Jesus deixou isso bem claro um do outro vai se aborrecer com isso mas eu quero te dar um conselho é melhor perder os banquetes que Satanás tem preparado porque Deus está dizendo eu tenho uma mesa preparada para o teu futuro rejeita este banquete quantos querem força de Deus quantos querem força de Deus para não perder a comunhão eu não preciso ser profeta nesta noite para dizer que eu estou falando aqui para muita gente que estão diante de desafios o diabo todo dia diz ali participa experimenta aleluia mas eu tenho uma palavra de Deus para você faça como Daniel faça um teste diga assim Deus eu vou me arriscar a perder o emprego Daniel se arriscou ele disse assim venha cá seu chefe dos eunucos vamos fazer um teste aqui Deus está dizendo faça um teste comigo faça um teste com o desejo de ser fiel você vai ver o que é que eu vou fazer faça um teste e Daniel disse eu vou comer legumes e o homem ficou aperreado dizendo assim meu Deus o que é que vai acontecer depois desse período e passou o período no final Deus que honra aqueles que querem ser fiéis o Deus que honra aquele que não quer perder a comunhão o Deus que honra aquele que quer se manter na presença dele disse assim olha Daniel eu vou mostrar aqui o que é nutrientes ninguém nunca viu legumes ter tanto nutrientes como na presença e na vontade de Deus Deus está dizendo faz um teste comigo para tu vai ver como é que eu vou te abençoar ali meu nome vai ser glorificado na sua vida aleluia irmãos o Deus que nós servimos ele nunca gostou de ambiguidade ele gosta de pessoas decididas existe uma expressão tão forte na Bíblia que diz assim olha tomara que você seja quente ou frio mas morno eu vomitar te ei da minha boca Deus não gosta de pessoas que ficam de um lado e do outro que não se decide teve uma hora que o Senhor chegou e disse mandou o profeta dizer diga esse povo aí pergunte a eles quem eles querem servir se eles quiserem para Al vá para Baal mas se quiserem o Deus dos céus venha para o Deus dos céus Deus está dizendo se decida se decida você nem está lá nem está cá mas é a hora de Deus de dizer eu quero Deus 100% ao lado de Jesus levanta tua mão e glorifica eu quero estar com Deus o Senhor mandou fazer uma pergunta a você quem está disposto a se possível perder coisas aqui para não perder coisas ali quem está disposto levante a sua mão está disposto a perder aqui para não perder ali está disposto a perder aqui para não perder ali está disposto a perder aqui ah eu vou ficar desempregado mas se é para não perder a comunhão eu prefiro ah eu vou perder amigos mas se é para não perder a comunhão quem está disposto a perder aqui para não perder ali Jesus manda dizer Eu estou com você, eu vou te abençoar Eu vou abrir a porta Eu vou fazer coisas grandes na sua vida Glória a Deus Aleluia, estou sentindo a presença de Jesus Eu nunca, Jesus está dizendo pra gente Eu nunca fiz nada pela metade pra você Eu não quero você pela metade Eu quero você completo Aleluia Ele estava levando a cruz Alguém disse, desce da cruz Outro disse, o senhor não vai subir Mas ele disse, não Eu vou fazer a obra completa Aleluia Em segundo lugar, não pode haver comunhão em caminhos opostos Quem se inclina para o caminho do mundo do pecado Automaticamente Perde a comunhão plena com Deus Em terceiro lugar A nossa comunhão A nossa comunhão Ela é nutrida Por uma vida de devoção A palavra de Deus nos mostra No capítulo de número 6 Abra sua Bíblia de Daniel Capítulo de número 6 Do livro do profeta Daniel A palavra de Deus nos diz Que Daniel Entra no seu quarto Mas não foi somente nas horas difíceis, não É muito fácil Alguém dizer assim Ah, eu estou passando uma luta Uma prova Eu vou orar Mas a Bíblia diz que essa era A prática de Daniel Então veja que Daniel É um exemplo De uma vida de oração Daniel É um exemplo De uma vida de meditação Nas escrituras Se você abre a sua Bíblia No capítulo 9 Do livro de Daniel Naquele capítulo Que fala da profecia Das 70 semanas de Daniel A Bíblia diz que Quando Daniel Estava orando Apresentando Israel Ele disse o seguinte Eu entendi Meditando nos livros Ou seja Daniel tinha uma vida De oração E uma vida de meditação Nas escrituras Ele meditava Nas escrituras E eu quero dizer uma coisa Você quer fortalecer A sua devoção A sua comunhão com Deus Nós precisamos Mais do que nunca Mantermos uma vida De devoção Capítulo 9 Veja o que nos diz Eu quero ler esse texto Com você Veja o que nos diz O capítulo 9 Versículo 1 Do livro de Daniel No primeiro ano De Dário Filho de Açoeiro Da linhagem dos medos O qual foi constituído Rei sobre o reino Dos caldeus No primeiro ano Do seu reinado Daniel Eu Daniel Entendi pelos Entendi pelos Como é que vem A compreensão E a sabedoria Vem por onde Primeiramente Vem por onde Vem por este livro Aqui Levanta esse livro Por um instante Levanta esse livro Levanta esse livro Glória a Deus Daniel Daniel tem uma vida De devoção Meus irmãos Todos nós Hoje De certa forma Precisamos Estarmos Conectados Nós temos uma Chamada Uma dependência A gente acompanha Aquilo que Temos responsabilidade Ninguém aqui Vai dizer que não Participa De redes sociais Mas eu quero dizer Uma coisa Ela pode ser Uma benção Se for usada Com equilíbrio E maturidade Mas eu deixo Eu dizer uma coisa A você O diabo Tem prendido Muitas vidas E tirado O tempo Da devoção O tempo Da palavra O tempo Da oração O tempo Da meditação E muitas vezes Eu já ouvi Alguém dizendo assim Eu passei Fulano passou A madrugada Toda No facebook No twitter Mas eu pergunto Quanto tempo faz Que tu não passa Uma madrugada De joelho Lendo a bíblia Meditando Tu quer se fortalecer Com Deus Palavra E oração Palavra E oração Quem levanta Sua mão E dá um glória Deus está dizendo Ou a gente ora E medita Ou vamos ser Arrancados Aleluia Mas eu estou sentindo Que o Espírito Santo Está convidando Muita gente A orar mais Você acredita Nesta palavra Você acredita Levanta tua mão Por um instante Ao céu Levanta tua mão Por um instante Ao céu Jesus está dizendo Eu vou acender Aquela chama Aquele desejo Aquela sede Que tu tinha Da minha palavra Porque com Daniel Eu aprendo Que quanto mais A gente aprende A palavra Mais argumento A gente tem Para orar Ele disse Deus E começou a orar Dizendo Eu entendi aqui Que pela profecia De Jeremias Era 70 anos Deus está dizendo Eu tenho tanta coisa Reservada Para te ensinar Para te mostrar Para te revelar Mas desce Vem conversar comigo Eu estou no mesmo lugar Te esperando Levanta tua mão Para o céu E glorifica O nome de Jesus Aleluia Diga comigo Bem forte A devoção Diga mais forte A devoção Fortalece A comunhão Diga Sem oração E leitura Da palavra Ninguém vai conseguir Sobreviver Nestes dias Não vai conseguir Não vai conseguir Mas o Espírito Santo Está dizendo Eu vou te chamar Esta semana Eu vi um testemunho De um pastor Da nossa igreja Que ele chegou E disse Jesus Eu estou tão cansado Mas eu queria Orar hoje De madrugada E quando ele foi Orar E quando foi De madrugada De repente Bateram na porta Assim Aí ele se assustou E disse Meu Deus Quem será Essa hora Aí o Espírito Santo Disse assim Tu não mandasse Eu te acordar Quem adora a Deus Quem quer Que o Espírito Santo Acorde Oração Devoção Hoje Estou sentindo A presença Do Espírito Santo Aqui nesta noite Aleluia A comunhão É nutrida Pela vida De devoção Mas meus amados Irmãos Em quarto lugar Nas horas Mais difíceis Da vida Você verá Como vale a pena Ter comunhão Com ele Quem tem comunhão Com ele O conhece Capítulo 2 Do livro De profeta Daniel A palavra de Deus Nos diz Que o rei Teve um sonho E chama Os sábios De Babilônia Para interpretarem Os sonhos Ninguém interpreta Aí o rei Diz assim Vai morrer Todo mundo E de repente Daniel está em casa Você já imaginou Estar um dia em casa De repente Chega alguém Bate na sua porta E diz assim Seu Daniel Pois não Eu vim dizer Que o senhor Vai morrer Foi a notícia Que Daniel Recebeu Aí quando Daniel Recebeu Essa notícia Ele disse assim Me conte Por que eu vou morrer Qual o assunto Ele explicou Aí ele disse assim Diga ao rei Que me dê um tempo Aleluia Quem tem comunhão Com ele Sabe o Deus Que serve E quando tudo Parece negro Ele diz Calma Eu vou conversar Com o meu pai Eu vou conversar Com ele Eu vou conversar Com ele E eu sei Que ele vai Me dar uma resposta Sabe o que é Que eu vejo aqui Meus irmãos Tem hora Que vem uma notícia Dizendo Teu futuro Está perdido Foi isso Ou não foi Que Daniel recebeu Basicamente Foi isso Ele recebe A notícia Dizendo Daniel Você vai morrer Ou seja Não tem mais futuro Para você Seus sonhos E olha que ele ainda Nem tinha terminado O curso de três anos Por isso Ele fez no capítulo Primeiro Um curso de três anos De antropologia Ele nem havia terminado ainda Por isso Que ele não foi chamado Com os outros sábios Da Babilônia Mas quando ele recebe O decreto de morte O decreto De que o futuro Está acabado Obstruído Ele não se desespera Ele não sai correndo Ele não sai se lamentando Ele não sai perguntando Deus Por que isso Ele em primeiro lugar Diz assim Olha Eu vou conversar Com os amigos De oração Que eu tenho E nós vamos consultar O Deus Todo poderoso Dos céus E ele vai nos dar Uma resposta Aleluia 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 Eu tenho uma palavra De Deus pra você Quem quer receber Esta palavra Quem quer receber Esta palavra O diabo está dizendo Teu futuro acabou Não tem mais jeito Não tem mais jeito pra você Está obstruído Mas Deus está dizendo Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Foi o homem O Deus todo poderoso Foi o Senhor De toda a terra Deus está dizendo O que diz respeito Ao teu futuro Vai sair da minha boca Da boca do Senhor Da boca de Deus Não é da boca De Nabucodonosor não Deus está dizendo Levanta a tua mão E me glorifica Que eu tenho Uma saída Para o teu futuro Quem adora ele Aqui nesta noite? Aleluia Oh Aleluia Veja o que nos diz A Bíblia Capítulo de número 2 Versículo 16 Foi Daniel ter com o rei Ele disse Designar-se um tempo Que ele revelaria O sonho Então Daniel Foi pra casa E fez saber O caso Ananias Aleluia Você tem amigos Que podem contar Na horas difíceis? Tem amigo? Quem tem amigo De oração aqui? Tem amigo De oração? Tem amigo? Aleluia Jesus vai te dar amigos Que te levem Pra perto dele Aleluia Aleluia Jesus vai soprar O vento aqui Vai tirar muita gente Que só quer te levar Pra distante Pro pecado Só te chamam Pro cinema Pra jogar bola Pro teatro Mas não te chama Pra uma vigília Não te chama Pro círculo de oração Não te chama Pra passar a noite Orando Buscando a Deus Deus está dizendo Na hora difícil É Deus E os amigos De oração E os homens De Deus Que ele levantou Quem acredita Que Deus está trazendo Uma palavra Para o teu futuro Aqui Adora ele Aleluia 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 Eu estou pregando Aqui nesta noite Para muita gente Que recebeu Prognósticos Do inferno Com relação Ao seu futuro Aleluia Que recebeu Mensagens Dizendo Está tudo acabado Esqueça os seus sonhos Mas quem tem comunhão Conhece o Deus que serve Aleluia 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 O Senhor te trouxe aqui neste primeiro dia E nos demais dias também Para dizer a você Parece que acabou Mas não acabou Eu tenho uma caminhada longa para você Daniel Eu tenho uma caminhada longa para você Daniel Eu tenho uma caminhada longa para você Daniel Quem engrandece ao Deus dos céus nesta noite Quem adora ao Deus dos céus O Espírito me convicciona a dizer aqui neste culto Que tem entrou muita gente aqui dizendo Eu vou só por ir Mas não adianta Para mim não dá certo Eu estou fadado ao fracasso Eu vou ser igual com os meus irmãos Ao meu pai Mas Jesus está dizendo É porque você está ouvindo a voz de Nabucodonosor Mas a tua palavra A palavra que vai dirigir a tua vida Virá do Senhor Levanta a tua mão e adora O Deus Todo-Poderoso Adora a Deus aí Adora a Deus Adora a Deus Adora a Deus Quem está sentindo a presença Adora a Deus Adora ao Senhor Jesus está dizendo Eu vou fazer uma coisa grande na tua história Aleluia 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 O Senhor trouxe vocês aqui Para dizer Eu vou utilizar a tua vida Para influenciar pessoas Para chegarem mais perto de Deus Foi isso que Daniel fez No capítulo 3 Daniel nem estava No capítulo 1 A Bíblia diz Que não foram os quatro Os que resolveram A Bíblia diz Resolveu Daniel Deus está dizendo Eu vou usar você assim Eu vou colocar propósitos No teu coração De me glorificar E tu vai sair compartilhando 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 A Bíblia diz Resolveu Daniel Eu vou usar a tua vida Para compartilhar Aleluia 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 Diz a pessoa perto de você Conta comigo Conta comigo Conta comigo Nós vamos orar juntos Conta comigo Conta comigo Eu estou com você nessa batalha Conta comigo Conta comigo Conta comigo Nessa luta Você não está sozinho Nessa batalha Você não está só É tu orando Se não for na igreja Tu ora na tua casa Eu oro na minha Mas tu ora lá Eu oro aqui E Deus vai dar vitória E Deus vai dar vitória a gente Deus vai dar vitória a gente Deus vai dar vitória a gente O nome do Senhor Vai ser glorificado Aleluia 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 Quem está sentindo a presença do Espírito Santo Quem está sentindo a presença de Jesus Há uma glória de Deus que está sendo derramada aqui Jesus está Nas xarabacamas Eu queria que vocês repetissem comigo bem forte Diga, eu tenho como meta Como alvo Como objetivo Nunca perder a comunhão com Ele Capítulo 6 Capítulo 6 diz assim O mesmo Diga, o mesmo Daniel Já havia passado o império neobabilônico Já estava em ascensão o novo império O império medo persa Mas Ele era o mesmo Daniel O mesmo Daniel O mesmo Daniel O mesmo Daniel Ele já havia passado pela adolescência, juventude, fase adulta Já tinha feito 3 anos de curso de antropologia Já havia ascendido com cargos na Babilônia Já estava em ascensão em todas as áreas Mas era o mesmo Daniel O mesmo Daniel Jesus está dizendo Ele passou muitos anos Mas não perdeu a comunhão com Deus Aleluia Aleluia Levanta tua mão por um instante para o céu Jesus está dizendo Você vai sair daqui E vai dizer Eu vou lutar Mas não vou perder a comunhão com Ele Não vou perder a comunhão com Ele Não vou perder a comunhão com Ele Oura, baixar, aba, canta, alaba Aleluia Aleluia Pode baixar a mão Quando eu estava Observando isso aqui Deus falou ao meu coração O Senhor mandou dizer a você Você vai ter uma história aqui neste mundo O tempo vai passar Mas lute Lute Para não perder a comunhão com Ele Deus sabe as tuas guerras Deus sabe as tuas batalhas Deus sabe o que você está passando Aleluia Mas sabe o que Deus mandou dizer a Daniel Que eu vou dizer a vocês aqui Quem quer receber uma profecia do céu agora Daniel capítulo 12 Versículo de número 4 Diga bem forte comigo Tu porém Tu porém Vai até o fim Vai até o fim Vai até o fim Diga para alguém Tu vai até o fim Confia em Deus Confia em Deus Não é essa faculdade que vai te desviar não Não é a promoção No trabalho Que vai te desviar não Deus está dizendo Tu vai até o fim Passou Nabucodonosor Passou um pai Um filho E Daniel era o mesmo E Deus está dizendo Lá fora é difícil como Daniel estava Mas Deus está dizendo Se tu quiseres ser fiel a mim Eu vou te ajudar Quantos querem a ajuda do Senhor aqui? Aleluia Recebe força de Deus aqui Recebe força do Senhor Há dez anos atrás Eu estava na cidade de Barreiros Já morava aqui E fui visitar um irmão chamado irmão José Braz Esse irmão há dez anos atrás já tinha quase noventa anos Ele me contava as histórias Que ele andava evangelizando com o pastor Pedro Leite Quando o pastor Pedro Leite era jovem E ele já estava bem velhinho na cama E eu nunca esqueci disso Ele chegou e disse assim Meu filho A sua esposa ainda está lá Bem idosa Irmã Maria Braz E ele disse assim Meu filho Eu tive um sonho Jesus me disse Braz Daqui um dia tu vai estar comigo E naquela hora aquele irmão disse assim Combatei o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Aleluia Aleluia Nós somos jovens Se Jesus não vier buscar a igreja A nossa trajetória vai ser Longa aqui neste mundo Aleluia 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 Mas Jesus nos trouxe aqui hoje para dizer assim Eu vou lutar Jesus Eu quero perder muita coisa aqui Posso perder Não quero Mas posso Só não posso perder a comunhão Quem vai lutar para não perder a comunhão? Quem vai lutar? Quem vai lutar aqui? Quem vai lutar? Quem vai lutar? Quem vai lutar? Quem vai lutar? O diabo vai se levantar? As tentações virão As provas virão Mas lá em cima Jesus vai dizendo Vai vendo Vai andando Vai caminhando Levanta tua mão para o céu Jesus está dizendo Recebe força Luta pela tua comunhão com Deus E Jesus está falando com alguém aqui Laços vão ser quebrados na tua vida Lá naquela faculdade Naquele trabalho Porque o diabo quer te separar de Jesus Mas Deus está dizendo Se depender de mim não vai Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar